e aí pessoal quem chegou aqui ó a milhão aqui ó fazendo cross aqui ó o leandro leandro chegou aí ó agora tá a dupla agora agora tá os dois ó a gente ó não é fácil então o acesso aqui gente é muito difícil tá a metade do caminho de baixo a gente olha que lugar lindo a gente aqui já é é perigoso é cara a gente olha aqui se cair aqui ó cara embaixo gente sério onde é que tem que pisar aqui ó sério não tem lugar de pisar aqui não o imã de neodíme vou fazer uma pesca magnética de 6 milímetros o que a gente encontra aqui linda gente da parte já atravessei olha só parece uma outra só a missão comprida o cachoeiro das outras aí ó o marco ventura oi pessoal marcos ventura aqui do canal desbravadores estamos aqui mais uma vez aqui para fazer lá a subida ainda para a cachoeira das ostras lá porque da outra vez deu a tromba d'água a gente não conseguiu ir e tá de novo aqui o joão junta de novo aqui comigo para me ajudar a chegar lá tem estrada de chão ali que ele me indicou da outra vez vou aproveitar e vou com ele e aqui ó nós temos um local que onde é que do joão da mãe dele da família dele onde você pode comprar água refrigerante chup chup um pouco de tudo que você acha gente ó aqui é o cartaz aqui ó e é é antes de chegar na cachoeira das ossas tá é não quebra-mola antes de você pegar aquela estradinha de chão lá ó aqui no número 222 ó olha só que bacana você chega aqui chama o joão chama chama a silvia e eles vão te atender aqui com o maior prazer aqui ó vamos vamos entrar ali rapidinho aqui aqui que é o local ó e aos o freezer chup chup refrigerante e gente ó chup chup de morango limão abacate gente tem de tudo todos os tipos de chup chup você pensar tem aqui uma delícia chup chup hein vou tá até pegando um aí pra mim deu até água na boca ali ó ó aí ó para quem gosta cervejinha eu não bebo mas ó tá aí ó refrigerante dois litros aí ó lá coca-cola então gente vem prestigiar aí ó aí vem aí conhecer vem aí conhecer né casa branca conhecer o rola moça e a cachoeira das ostras agora a gente vai lá pra cachoeira das ouro pra mim fazer a segunda parte lá fazer aquela sua gravar toda subida porque o tempo tá querendo virar para chuva então a gente tem que adiantar o passo aí porque pode ser que vai chover hoje ainda em aquele dia de uma tromba d'água e hoje a gente não pode vacilar não vamos lá então abraço aí ó tamo junto joão ae vamos lá vamos lá e aí pessoal quem chegou aqui ó a milhão aqui ó fazendo cross aqui ó leandro leandro chegou aí ó agora tá dupla agora tá os dois ó leandro joão dois desbravadores aí também do canal ó tão me ajudando aí ó vamos ajudar chegar na na cachoeira das ostras de novo ó aí ó gente dá um abraço aí para o pessoal do canal aí um abraço aí pessoal aí ó fala vem vem conhecer casa branca vem conhecer a casa casa branca aí gente a serra do rola moça que é muito bonito a gente vamos lá em vamos lá pega a gente a gente tá indo lá ó lá o joão leandro aí ó tá de novo ó a tentura aí gente ó o caminho aqui ó ó gente aqui tem muito cascalho perigoso e aí Vamos lá. Olha, já é complicado, tem uma estrada aqui, uma estrada que tem que andar devagar com moto de cruzada para andar mais rápido, essa moto rápida aqui, não dá não. Olha, gente, depois tem que pegar uma trilha aqui, olha, no meio do mato, tá, gente? A esquerda. Vamos lá. 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 Estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aí, ó. É fácil escorregar Eu vim preparado Hoje eu vim preparado Então gente, Marcos Ventura com vocês Nós vamos estar subindo aí E hoje eu vim mais cedo Mas mesmo assim o tempo está Pode chover, pode dar uma tromba d'água Né gente, aquele dia eu dei uma tromba d'água Não teve como chegar na cachoeira Eu vou tentar fazer uma pesca magnética Então é Hoje eu vim mais preparado E Hoje eu vim até de bota Vim até de bota Vim de bota Porque aquele dia eu vim com um tênis ruim E eu escorreguei aqui Eu escorreguei e cheguei a machucar o braço Cheguei a machucar o braço Cheguei a machucar o joelho Machucuei os dois joelhos E é isso aí gente Nós vamos subir Vou pôr a câmera no peito aqui No suporte E hoje vai dar pra gravar tudo Porque hoje Pelo menos a subida não vai chover Pelo menos a subida não vai chover Bora gente Primeiro eu vou orar Deus em nome de Jesus Abençoe minha subida e minha descida Pai Com teu poder Me proteja contra todo mal físico e espiritual Pai Que eu vá em segurança e volto em segurança No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo No nome de Jesus Cristo Amém Vambora Bora gente Pra proteção de Deus Nós vamos subir Hoje eu tô com as duas mãos livres Aquele dia eu tava com pau de selfie Não ficou legal Eu devia ter usado isso aqui Não pensei Então gente Vamos lá Com as duas mãos livres É melhor Aí gente Não é fácil não O acesso aqui gente É muito difícil É o que eu tô falando Crianças, idosos Pessoas que não estão com preparo físico Em dia Pessoal que não tá fazendo exercício regularmente Não consegue subir gente O esforço O nível de esforço aqui é alto Tá E é Lá tá um ponto Vamos que vamos Desbravadores Gente É subida Atrás de subida Devagar Gente aqui tem muito quarto Tem pedra aqui Todo jeito Mas eu vou vir fazer Uma pesquisa aqui Já Vamos lá, gente Gente, se inscreve no canal Dá um like Eu quero agradecer Ao João Pedro E ao Leandro Dois moradores locais Aqui Do Casa Branca Que é na Serra do Rolamoça Parque Estadual Serra do Rolamoça Agradecer eles Já é a segunda vez que eles Me acompanham até O pé da serra Da entrada do cachoeiro das outras Deus abençoe vocês, viu Meus amigos desbravadores Gente, poupar o fôlego Não vou conversar mais Porque pra subir aqui Tem que ser Calado E concentrado Tem muita pedra Que eu posso deslizar aqui E me machucar Tá? Tá? Tchau 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 Tchau. 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 Aí, gente, ó. Já estamos pegando um local lindo, ó. Já estamos no alto, na metade do caminho. Nós viemos lá de baixo, ó. Aquela estrada lá. Olha que bonito. E hoje eu acho que não vai chover. Então, a gente tá bem, hein? Hoje tá bacana. Ó, perigoso também, gente, ó. Tem uns locais, ó. Tem um precipício. Então, cuidado. Se você é criança, cuidado. Talvez você vai ter que carregar ele. Tem muita pedra, hein? Perigosa. Bater a canela. Cair pra trás aqui, ó. Aqui é um penhasco, ó. No meio do mato. Perigoso aqui, ó. Gente, olha a subida, ó. Ó. Eu falo, ó. Idosos, crianças. Isso aqui é difícil pra subir, ó. Não é verdadeiro, não. É nível alto, gente. Escalada. Nível alto. Não escalada, gente. Mas quase uma escalada. Tá? No meio de pedras, tá? Ficar aqui machuca, tá? Então, gente. Não aconselho vinho. Porque se eu estiver fora de forma, vai arrepender. Vai ficar no meio do caminho. Tá? Ainda mais se estiver trazendo bagagem. Aí você vai ficar pra trás. Igual eu aqui, ó. Eu não sei, gente. Tô com uns 10kg aqui na... Um pouquinho nas costas. Água. Lanche. Eu vou fazer o... Que eu trouxe o imã. De neodímio. Pra fazer a pesca magnética hoje, tá? Bom, e se não estiver muito cheio lá. Então, não pode atrapalhar o pessoal. Eu vou fazer a pesca magnética. Nem que seja no cantinho lá. Eu vou fazer. Aí, gente. Cheguei no lugar aqui. Parece que... É até difícil passar. Mas... Consegui. Tá mais fácil aqui, ó. Eu achei um acesso mais fácil aqui, ó. Vou por ele. Tem um ali que é muito íngreme. Por aqui, ó. Ó. Essas pedras foram colocadas. Engraçado. Mas aqui cheio de... É pedra cheio de... Tipo... Que ideia de moleque. Que isso lá lá. Ó. Vou colocar o bom pra fazer uma... Uma pesquisa, hein? Vai cá. Vai cá. Vai cá. Vai cá mesmo. Vai cá. Vai cá. Vai lá. Gente, ó. Olha aí. Olha aí. Cada vez mais alto. Se inscreva no canal. 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 a gente aqui já estamos depois da subida a gente vem pega a esquerda tá e segue essa trilha aqui ó a gente com mais flores o bonito eu gosto acho bonito aqui lindo deve ser orquídea é um tipo de orquídea da montanha a gente olha que lugar bonito aí aqui ó já vamos nós estamos é na trilha que vai pra cachoeira das ostras 2 quilômetros gente agora que é mais tecido tá aqui é tranquilo de andar agora aquela subida a gente pra mim é tranquilo o que a gente não é não sou melhor do que ninguém não eu tô sempre nas trilhas né então eu nunca deixei de praticar então eu falo assim para quem tá sedentário tá parado de volta a praticar esporte é bom é bom para a saúde gente olha que lindinha essas aqui lindinhas mini olha são minis que lindas deus é maravilhoso né deus é perfeito natureza é linda gente esse lugar eu vou falar a verdade vou falar você quer morar aonde aqui quero morar aqui é que lugar lindo só para você fazer compra você comer comprar você tem que descer lá você tem que fazer um bondinho para fazer um bondinho gente e agora a gente tem a tal da travessia que deu a tromba d'água e graças a deus estamos aqui fazendo a segunda parte deus nos deu essa vitória lá gente é com tempo de chuva é sério ó deus abençoa que não vem essa chuva para cá não nome de jesus mas vamos apertar o passo né apertar o passo porque aquele negócio gente a gente que filma sozinho não é fácil não então a gente se inscreve no canal de esbravadores divulga esse vídeo você que gosta de natureza você não pode vir mas você tem certeza que você tá gostando da da paisagem da caminhada olha gente esse aqui ó gente gente eu vou filmar isso aqui olha que bonito olha que bonito e olha que bonito aqui eu tenho que filmar isso aqui ó e é lindo e olha só a gente olha que local lindo olha olha que lindo as flores ó e olha 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 que bonito gente olha olha que bonito aqui é muito lindo olha maravilhoso ó e aí e aí e aí Vamos lá. Eu vou ter que olhar isso, gente, sobre... Agora, gente, estamos aqui na trilha, né, gente? A gente vai dar um like, tá? Se inscreve no canal. Clica nesse botão aí, se inscrever. Se inscreva. Aqui estão umas partes difíceis aqui, tá, gente? Tem umas partes difíceis aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que pular ali, ó. Tem que pular aqui, ó. Tem umas partes aí, ó. Tá vendo? Tem que pular. Isso aqui, quando chove, fica cheio. O dia da tromba d'água, isso aqui ficou muito cheio, ó. Aqui, a água limpinha, gente, olha. Olha que lindo. Mas vamos que vamos que tá ficando tarde. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só. Muito lindo, né? Natureza que Deus faz, né? Então, gente, se inscreve no canal. Clica aí no botão. Inscreva-se. Eu preciso chegar até os mil inscritos, gente. Inscreva-se no canal, dá seu like, faz seu comentário. Gente, agora é a descida, a gente atravessar ali. Tá aí, falei, não tá não, você não me deu nada não. Boa tarde, bom. Fala, doutor, bom? Pra chegar na cachoeira lá, passa por aqui, ó. Você vai descendo aqui, vai. É aqui? Não, mas tem a trilha descendo. Tem a trilha mesmo? Tem a trilha mesmo. Ah, eu não vi não, cara. Pode descendo. O dia que eu vim aqui, não vi não. Eu fiquei olhando. Tem gente subindo, você vai ver. Aí eu fiquei pensando, será que é? Eu fiquei assim, nós temos que atravessar, só que aí veio a tromba d'água assim, encheu isso tudo de água aqui, cara. Eu falei, não vou lá não. Achei que tinha que passar ali, né? Falei, não vou não. Cara, esse trem lotou de água ali, cara. Aí eu olhei ali e falei, não, ali não é não, não é possível que é ali. Olhei, falei, vai né ali. Ah, tá. É por causa desse dia assim, ó. Ela é assim, inclinada mesmo, você vai escorregando nas pedras. Falou, gente, com Deus. Falou com Deus também. Até mais. Aí, gente, ó. É aqui, ó. Não é ali. Não tem que atravessar ali, não, gente. Onde eu falei na outra gravação, não. É por aqui, ó. Inversei devagarinho. É, aqui é um pouquinho coisa, mas dá pra descer. Aí vai aqui, né? É aqui também, ó. Aqui é fininho. Ah, você tá aí, né? É fininho. O dia que eu vi, não vi isso aqui não. Nem isso aqui, ó. Aqui tava cheio de água. Encheu de água aqui tudo assim, ó. Aí eu achei que tinha que passar por aí. Por aí não é. Aí eu falei, não, é por lá. Não é por lá também, não dava que tava cheio de água. É, perigoso, né, cara? É, perigoso, né, cara? É a primeira vez que eu tô passando aqui. É, complicado ir pra baixo. Então, a outra vez que eu vim, deu tromba d'água. Aí eu morrendo de bem disso, né? Deu tromba d'água, encheu de água aqui, ó. Eu voltei pra trás. Tô morrendo de medo da tromba d'água do meu hoje, cara. Tá perigoso hoje, tá? Eu acho que vai dar. Daqui a pouco perigoso chover. Chover enche de água. Gente, ó. Perigoso, tá? Aqui, ó. Vou filmar pra vocês aqui, ó. Gente, criança. E eu falo a verdade pra vocês. Se não for amarrado, eu vim aí, gente, pelas pedras, ó. É um muro de pedra. É um perigo. Gente, se você cair, ó. É uma queda aqui de 8 a 10 metros, ó. Você cai no meio das pedras, ó. Gente. Claro que vocês. Criança. Gente idoso que não tem... Aqui, ó. É uma parte, bem dizer, de uma escalada. Aqui tinha que ter uma proteção, ó. Prefeitura, alguém, gente. Podia colocar uma proteção aqui, ó. É muito arriscado, ó. Tem que passar aqui, ó. Nessas pedras, gente, ó. Ó o perigo. Gente, se o dia que eu vier aqui, eu vou tentar colocar uma corda aqui. Comprar uma corda, colocar aqui, ó. Pra as pessoas não caírem aqui embaixo, ó. Muito perigoso, ó. A descida. Aí, ó. Como é que é, gente? É uma... Uma beiradinha só. Ali, gente, ó. É uma beiradinha só. Se você cair, ó. Você cai lá embaixo. Não tem jeito, não. Agora eu vou acabar de descer. Aqui, ó. Gente, é uma descida, ó. E é perigoso, ó. Cheio de penhasco. E é só pedra, ó. É só pedra, gente. Então eu não aconselho... Qualquer um vir aqui, não. Muito perigoso machucar aqui. Cair. Tô vendo... Pessoas custando subir aqui. Não aconselho, não, tá? E se passar ali, gente, onde eu passei, não passa junto com outras pessoas, não. Passa sozinho. Um de cada vez. Eu passei junto ali, ó. O local é muito difícil de passar. Gente, o acesso é horrível aqui. Pra quem não tem medo de altura, medo de cair, gente, não vem, não. Não vem, não. Vem, não. Vai, vai, vai. Vai. É perigoso, gente. É perigoso mesmo, ó. Aqui, ó. Outro local perigoso. Inclina o corpo, gente, pra cá. Tá? Inclina o corpo. Mesmo assim, ó. Pô. O lugarzinho é difícil de descer, hein, cara? Perigoso pra caramba. Perigoso demais. Primeira vez que eu vim aqui... Mas acho que é pior. É? Se eu fosse o senhor, eu parava e... Vai escorregar demais. Ah, mas agora já tô aqui, agora eu vou, cara. Já a segunda vez que eu vim, que eu vim, da outra vez eu trombar d'água, eu não desci, não. Porque encheu tudo de água. E hoje tá perigoso. Tá perigoso a trombar d'água hoje. Vamos subir. Hã? É, tá perigoso mesmo. Vou só descer e subir logo. Gente, perigoso, tá? Falaram que lá pra baixo é pior, tá? Tá com o perigo de dar trombadá. Gente, olha aqui. Se cair aqui, ó. Cai lá embaixo, gente. Sério. Onde é que tem que pisar aqui, ó? Sério. Não tem lugar de pisar aqui, não, ó. Olha só. É aqui, ó. É aqui, ó. Gente, é nessas beiradinhas aqui, ó. Olha só, ó. Tem que trombar um pouco pra cá. Entendeu? Ih, gente, não. Isso aqui é... É um perigo, sério. É quase uma escalada. Tinha que ter corda, gente, aqui. Com mosquetão. Pra as pessoas descer aqui, tá? Então, é... Assim eu falo com vocês. É arriscar a vida. O que eu tô fazendo aqui? Eu vou porque eu tô indo devagar. E eu já tenho um pouco de habilidade. Mesmo assim... Gente, é aquela história. O acidente acontece... Um segundo. Com a pedra solta, você cai. E aqui, graças a Deus, eu não tô sozinho. Né? Mas mesmo assim... Gente, for preciso, a joelha senta. Mas não cai, não. Não cai, não, porque... Se você cair, você tá ferrado. Ó, se você cair ali, ó... Você enfia a perna ali, ó... E quebra, ó... Quebra as pernas ali, ó... E limpa, tá? E aí, ó... É muito... gente é perigoso para caramba negócio aqui uma escalada mesmo em casa nova acho que a prefeitura tinha com as cordas aqui para o pessoal descer sério eu tô falando e dá um empuxo eu tô falando e dá um empuxo e aí 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 Boa tarde, beleza? É que nem choveira, hein? Tem que ir lá e voltar logo E aí Gente, ó Quase chegando Olha só, subida Perigo E aí 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 Bom O negócio aqui Primeira vez que eu venho Perigoso Até que eu não achei pesado Perigoso Perigo Pessoa machucar Essas descida aí É verdade Tem uns descida aí que se a pessoa vacilar bate a cabeça Cai e você sabe que você cai e bate a cabeça na pedra Sim Entendeu? Tem esse perigo mesmo Eu achei assim Até que tá fácil pra mim vir pra Mas essas Essas pedras Essas fendas Aquele lugar lá então Lá no início Que você tem que ficar só na beiradinha Sabe? E pra cá Um penhasco Sabe? Dentro da água ali Cara Eu acho que ali tinha que ter uma corda Tinha que ter uma proteção Uma corda É Ali tinha que ter Normalmente o pessoal põe corda quando é assim Eu acho que tá faltando isso E aí tem muita gente que tá vindo Pois é E aí machuca O corpo de bombeiro tem que vir talvez de helicóptero aqui Porque Pra vir lá de baixo a pé Pra socorrer a pessoa Não tem jeito Demora muito Eu acho que tinha que ter várias cordas em vários pontos aqui Esse negócio aqui é perigoso pra caramba cara É verdade Porque é pedra Muita fenda Muito degrau Se você escorregar vai bater a cabeça Ou então você cai Bate a perna Quebra o braço Ou a perna Tem que ter um toque pessoal lá Eu acho que tinha que ter viu Falou quando deu amigo Não a gente não passou por aqui nem Eu acho que a trilha é aqui ó Descendo É É Ah pra vir é melhor Voltar é Ah tá valeu Nada É a primeira vez que eu tô vindo Não a gente também Ah é É que a gente viu que o pessoal voltando Ah no vídeo né Não eu tenho medo Ah tá Entendi É que tem que subir na manha É que tem que subir na manha e descer também na manha A hora que você voltar você vai ver a pedra Você vai ver que é melhor passar por aqui Tá Valeu Gente ó É perigoso gente Cara se você escorregar aqui Se você tropeçar Gente não tem que te pôr segunda chance aqui não Se você tropeçar aqui ó Tinha que ter uma corda aqui ó Então gente eu aconselho ó Agacha aqui Deixa a mochila encostar no chão Tenta sentar na pedra Quase sentar na pedra Ele tá escorregando Segura pra você não passar direto Ó Ó E se passar direto ó Você quebra lá embaixo Então É isso aí Senta Vem devagarinho Tá gente não pode escorregar Escorregar aqui ó Olha aqui Pra você escorregar Para pra baixo Então É um conselho Se você for jovem também Seja você do Quem você for É gente eu tenho que descer pra baixo aqui ó Tem que descer pra baixo aqui Então vou ter que subir ali Deitar meu corpo ali ó E aqui gente eu cheguei num lugar aqui ó Ou você escorrega aqui ó Segura no mato ó Que parece que é isso que estão fazendo Tem que ter uma corda aqui ó Ponto de ancoragem aqui ó Você desce aqui com a corda Porque aqui ó É mais perigoso Aqui é perigoso gente Tem que inclinar o corpo pro lado de lá Pra esquerda Pra sair lá ó Eu prefiro escorregar aqui Segurando nos galhos ó Tá Então é isso que eu vou fazer Segurar nos galhos E descer escorregando aqui ó Deixar o braço direito pra trás É isso mesmo ó E vim devagarinho tá gente ó Ó Ó Mesmo assim é perigoso É perigoso É perigoso Perigoso Ó Perigoso aqui tô falando Tô descendo Ó Devagar É perigoso ó Descer E ó Aqui também ó Vou ter que segurar no mato O acesso aqui ó Ou então peguei trilho errado Mas aqui Não tem outro caminho pra mim Não sei que eu voltasse ó Mas aqui eu seguro a árvore ó Ó Vou descendo aqui segurando o galho ó gente Viu? Pedra Ó Ó Segurando os galhos Eu desci segurando os galhos gente Porque ali acabou o trilho Ó E eu tô bem dizer sentando a pedra Tá Então E tem pedra escorregadinha aqui Cuidado Ó Voltei pra trilha Então Gente cuidado Cuidado ó Porque ó Olha o caminho Diz que é aí ó Não tem caminho aqui não Aqui é na raça Agora lá em cima ó Se você cair ó São uns 10 metros ou mais de queda Então eu preferi Rastejar no mato Do que cair lá de cima Chegar lá embaixo e lanchar Então sanduíche aqui de pão com carne Comer né Desbravador tem que comer Gente eu não consigo vir aqui sem corda Opa Gente pede escorregadinha aqui Cuidado 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 Tá machuca Ó E tem pedra escorregadinha Tá O que não falta aqui É pedra pra escorregar e pra tropeçar Tá Então Quem acha que é mole Você Sei lá Entendeu Tá acostumado aí Pode ser que Tem mais facilidade Tem mais facilidade né Tem mais facilidade É descorregadinha Porque Porque Eu perdi um pedaço Da filmagem ali Tá Tá filmando Tá Querendo chover Ver se eu consigo Filmar uma parte da Da pesca magnética gente E voltar depois com calma Descansar um pouco E voltar Muito lugar de difícil acesso aqui tá Tipo assim que eu falo gente As beiradinha ó Se você escorregar Aqui não é alto não Mas mesmo assim A gente se machuca É isso que eu falo Cachoeira aqui mesmo? Aqui mesmo Aqui é a parte de cima Diz que tem uma outra cachoeira Aqui perto dessa Não tem? Ah não sei Igual a eu também Primeira vez Falou Boa tarde 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 Vamos lá. Aqui é tipo uma represinha, tá começando a chover, e ali desce, ali desce, e ali tem uma pedra furada, não sei se essa aqui é a cachoeira da pedra furada, a pedra furada lá, o dia sem pedras aqui parece com uma ostra. Eu não sei se é pra lá, chegamos gente. Mato Aventura aqui com vocês, na Cachoeira das Outras, completando aí gente a missão, a aventura, conhecendo a Cachoeira das Outras, e vamos fazer uma festa com mais clientes aqui, enquanto a gente tá chovendo. Dá um like, se inscreve no canal, foi difícil chegar aqui, viu gente, foi muito difícil chegar aqui. Então, se inscreve no meu canal Desenravadores, dá um like, se inscreve, eu tô ficando chegando aos meus inscritos, e vou em mais cachoeiras aí, tá? Aqui eu disse que tem duas, acho que é da pedra furada e a Cachoeira das Outras. Vamos com vocês aí gente, ó, olha que lindo. Mato Aventura com vocês, ó. Só que eu falo com vocês, né, é perigoso aqui a descida, tá? Tanto a subida lá é difícil, e a descida aqui, pra chegar aqui é muito perigoso. Chegar aqui, eu vou avisar um logo aqui, não é fácil chegar aqui não, tá? É, tem que vir devagar, com muito cuidado, porque aqui não é fácil. Gente, vamos curtir aqui, filmar Cachoeira, fazer uma pergunta pro moço ali, saber se ele conhece, vamos ver a outra Cachoeira. E tentar entrar nessa água. Olá pessoal, Marcos Aventura com vocês. Tentando arrumar aqui, mas tá difícil de colocar o tripé aqui. Vamos fazer uma pesca magnética, gente. Hoje vai dar pra fazer uma pesca magnética, porém o tempo tá querendo chover, já deu uns pingos de chuva aqui. E tem que andar rápido, porque aqui é quase, gente, é dois quilômetros pra chegar aqui, mas um terreno acidentado. Então, hoje deu pra... Eu trouxe o nosso imã de pesca magnética, gente. Guardado aqui dentro. Um imã de neodímio. Vamos fazer uma pesca magnética, esse é de 6 milímetros. Vamos ver o que a gente encontra aí. Depois a gente vai pra lá, ali embaixo é a Cachoeira da Pedra Furada, que é uma pedra furada, eu creio que é pela natureza. Eu vou tentar ir lá antes de escurecer. E vou tentar entrar dentro da água ali pra ir lá, realmente, na queda da água da Cachoeira da Azul. Então, gente, vou fazer uma pesca magnética. Vamos ver o que a gente encontra aí. Gente, aqui eu fiz um nó 8 guiado, com um nó de pescador. Na meu braço também, ó. Tá colocado aqui. Vou tentar fazer essa pesca magnética aí, gente. Então, gente, aqui eu fiz um nó de pesca magnética. Então, gente, aqui eu fiz um nó de pesca magnética. Até agora, gente, só ferro, ó. Ferragem, ó. Muita ferragem. Muita ferragem. Muita ferragem. Vou tentar. Muita ferragem. Vamos lá. Olha, gente. Muita pedra ferra, olha. Muita ferragem, olha. É, acho que aqui é meio difícil. Vamos tentar. Olha, tá abrindo o sol, gente. Tá abrindo o sol ali. Tá bonito. Tá abrindo o sol ali. Tá abrindo o sol. É, gente. Muita ferragem. E agora nada. É, tá abrindo. Tá abrindo o sol. E agora? Tá abrindo. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, até agora nada. Muita pedra-ferro. Mais uma vez. Vamos tentar lá naquele canto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pedra furada ali, ó. Pedra furada ali, ó. Ali, ó. Pedra furada é aquela ali, ó. Essa pedra aqui, ó. Então, vamos tentar chegar ali na cachoeira das hortas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. agora a gente tá indo aqui na Cachoeira das Oças a gente o acesso também é complicado tá você tem que escorar muito descer o moço falou que molha mas não muito a gente vou molhar a bota vou molhar tudo e vou tentar não molhar a mochila para não molhar a mochila eu vou jogar bem para o alto aqui prender ela ela não molhar o mais alto possível e aqui ó nós temos que entrar na água então vou ter que entrar na água aqui para voltar lá na Cachoeira colocar esse troco para facilitar a descida e é isso aí a aventura é isso aí gente se inscreve no canal Marcos Ventura aqui a gente eu tô dentro da água para atravessar aqui para chegar lá na para chegar lá para mostrar a cachoeira das Oças para vocês a água vem na cintura para cima da cintura aqui ó tá esse foi o regadio de volta aqui o regadio gente eu tenho que ter cuidado com a tromba d'água tá que tempo aqui tá pode não chover aqui mas pode chover em outro lugar eu posso ficar preso aqui ó atravessando a primeira parte ai que linda gente primeira parte já atravessei e agora atravessar a segunda parte muito bonito só para o seguinte é uma tromba d'água aqui gente para mim sair aqui é só Deus que é cercado ó rocha aqui ó a rocha aqui ó ó lá tem que sair ali então o local é é isso aí ó a água tá até gostosa a água tá gostosa não pode molhar o celular gente por isso que eu preciso uma câmera de ação se inscreve no canal aí gente se tiver uma câmera de ação para doar aí vai tentar subir por aqui ó por aqui não dá para passar não tá não dá para passar não o corredeiro tá muito forte tá esperto que se der uma tromba d'água tem que ir embora mas é muito gostoso aqui gente com sol e deve ser uma maravilha e tem muito louco escorregadinho tá tá vou passar aqui ó nesse cantinho onde tem tipo uma escada só que é escalar mesmo escalar aqui isso aí gente quem mostra de ser desbravador tem que fazer isso aí ó Não pode ser mesmo, tem que encarar e ficar atento aos sinais da natureza. Consegui chegar na segunda parte aqui. Aí, ainda não cheguei. A cachoeira é mais pra cima, deve ser mais pra cima. Vamos tentar chegar lá. Marcos Ventura com vocês aqui. Vou tentar fazer um pouquinho mais aqui, gente. Olha o que o pessoal faz aí. Negócio diferente aí. Tem um significado isso aí, só que eu esqueci. Muito bonito, só pedra. O tempo tá querendo pra aquele lado chover. Então, não pode demorar muito. Tô aqui na Cachoeira das Outras. Ali embaixo é a Cachoeira da Pedra Furada. E aqui tô indo pro caminho da Cachoeira das Outras, ó. Então, gente, falta um pedaço ainda dentro d'água, com o celular. Não tem proteção pro celular. Eu tenho que tomar cuidado pra não molhar ele. Eu tô dentro da água, ó. Aqui, ó. Tem que passar dentro da água, ó. Pra chegar até lá, ó. E ainda eu acho que tem que andar mais, ó. Então, vambora logo, porque... Pode ser que dê uma tromba d'água aí. Eu tenho que subir aqui, ó. A Cachoeira não tem como subir, não, ó. Então, vamo logo, gente. Antes que... Que fique pior aí. Gente, dá um like, se inscreve no canal. Me ajuda a chegar aos mil, dois mil. Dez mil, um milhão de inscritos, gente. É de graça. Clica aí no inscreva-se. Quem quiser adorar uma câmera de ação aí, pode ser usada pro canal. Pra eu poder tá gravando aí, ó. Ou então, se você me ajudar com o seu like, com a inscrição, gente. Eu preciso de inscritos. Eu preciso que você assista o vídeo pelo menos cinco a dez minutos. Inscreva-se no canal. Divulga o canal pros seus familiares. O lugar é lindo, é lindo. Ó. Gente, que lindo. Olha só. É muito lindo. É muito lindo. Eu gosto, eu amo a natureza. Só que a natureza, gente, tem seus perigos. A natureza tem seus perigos. A natureza também traz, gente. Paz pra saúde. Mas também a natureza tem seus perigos. Temos que... Temos que aprender... Ver os sinais que a natureza nos dá quando tem perigo. Aqui tem perigo de tromba d'água, de escorregar. Ó, que borboleta linda, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha lá. Que borboleta azul, ó. Posso lá. Vambora. De novo, pra dentro d'água. Uh. Vamos pra dentro d'água. Ó, gente. Celular... Celular não fixou aqui, não. Ai, ai. Eu vou tentar subir aqui agora. Pelo que eu tô vendo, tem uma madeira aqui, ó. Deve ser pra subir. Depois, fazer mais uma fresca magnética. Opa. Eu acho que eu vou subir aqui. Por aqui, gente, ó. E por aqui. Ó. Um descorregadinho. Tem que dar muito lodo. Tem essa raiz aqui, ó. Segurar firme. Tentar chegar lá, gente. E dentro d'água, eu... Tentei passar por aqui pra... Pra chegar melhor. Né? Tô lá. Ela desceu de novo. Opa. Tá muito escorregadinho. Tem que segurar bastante. Ó. Cheguei no local que é meio complicado. Mas vamos lá. Vamos subir. Meio que uma escalada. Tenta. 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 Gente, então agora que eu acho que eu tô chegando na Cachoeira das Ostras. Não, já cheguei. Porém, são duas cachoeiras, mas o local mesmo, tô explorando agora. Ó, subi. Eu vim lá de baixo. Eu vim lá de baixo, gente, ó. Vim subindo. Subi por aqui, ó. Saí da água. Que eu achei mais complicado. Também ali tem uma corredeira, ele tem que sair de todo jeito. Vim pro seco. O borboleta seguindo a gente, ó que linda. Aí, ó. Ó que linda. É o show da natureza, né? É o show que Deus colocou pra nós. Ó que maravilha. Agora esse aqui, gente, parece um cânion. Ó. As casas de marimbondo. Mas é lindo. É lindo. Essa formação rochosa, ó. Não sei qual formação é essa, gente. Parece miné de ferro com arenito, com caulim. É uma mistura, ó. Ó, é lindo. É lindo. Muito lindo, ó. Lá que eu achei a Cachoeira das Outras. Aqui, gente, ó. Eu achei a chamada Cachoeira das Outras por causa disso aqui, ó. As pedras são tudo que tem esse buraco igual os outros. Vamos continuar. E aqui, ó. Tá filmando com a mão. Não pode deixar o celular cair. Por isso que eu preciso da câmera de ação, gente. Se inscreve no canal. Se inscrevendo eu consigo ter visualização e comprar essa câmera. Pra gravar, gente, debaixo d'água, subendo. Vai ser muito melhor pra mim. E creio que vocês vão gostar das aventuras com a câmera de ação, hein. Ó. Cheio de lodo. Então. Gente, eu vou colocar a câmera de um suporte. Vamos, gente. Ficar de noite. Vamos embora de noite. Mas com a missão cumprida. Com a missão cumprida. Vou mostrar pra vocês a Cachoeira das Outras. Pessoal, agora que eu reparei, ó. Tem uns pinos ali, ó. Fixados ali na pedra. É de fazer rafel, ó. Escalada, ó. Então faz escalada aí, ó. Aqui, ó. Vários pinos ali, ó. Vou te falar. Uma escalada. Tem pino pra todo lado aqui, gente. Nessa... Nessa... Nessas pedras. O pessoal mexe com escalada aqui, ó. Tem outra ali. Tem um pino ali. Tem um lá em cima, um mosquetão. Um lá em cima. O que vocês estão vendo ali, ó. Aqui tem, ó. Vários pinos aqui, ó. Ó, gente. Olha aqui. O que é que chama Cachoeira das Ostras? Por causa disso aqui, ó. Vê se eu pego de frente pra vocês aqui. Tem que descer ali. Porque parece uma ostra. Quando eu volto. Olha só. Aí, gente, ó. Parece uma ostra. Olha só. Parece uma ostra, ó. É por isso, ó. É cheio desses... Esses buracos aqui, ó. Olha só. Vou subir mais um pouco, porque... O cara falou que a Cachoeira é mais pra cima. Então deve ser ali, ó. Vou subir ali. Olha a queda da água linda, gente, ó. Você tem que ficar acento, gente. Com a gromba d'água. É quando aumenta essas... A queda d'água aumenta. O nível da água aumenta. A água começa a ficar barrenta. E começa a cair sujeira na água. Galhos. Aí é melhor você ir embora, entendeu? Porque enche tudo de água e te arrasta. Ok? Então vamos continuar aqui. Gente, puta pedra-ferro, ó. Olha o buraquinho ali, ó. Tá vendo? Pura pedra-ferro. Tem que tomar cuidado, gente. Tá escorregadinho demais. Tá um lodo. E se cair ali, gente, machuca. Eu tô sozinho aqui. Hoje eu tô sozinho. Hoje não tá... Meu irmão não está aqui comigo, não. Tá Deus e Jesus Cristo e Espírito Santo. Atravessar aqui. E aí? Então, é aqui então, gente, ó. Aqui não tem outro lugar. Não tem pedra legal. Olha a formação, gente. Parece que foi colocada aí, ó. É muito bonito aqui, gente. Mas o acesso... Pra quem, gente, não... O acesso é uma aventura... E perigoso, tá? Porque é muita pedra... E muito lugar pra você tropeçar. Pedra solta. Então, se você vacilar... Você... Se machuca. Tive que pular aqui, gente. Borboleta aí. Ó que lindo. Aí, gente. Chegamos. Cachoeira das Ostras. É aqui, ó. Então, não tem como mais subir. É aqui, ó. Tem mais de ventura aqui com vocês. Na Cachoeira das Ostras. Ó que bonito. Olha só. Não é curioso, hein? Olha só. Lindo, lindo, lindo. É lindo, hein, gente. Maravilhoso. Missão cumprida aí, gente. Um dia que der, quem sabe eu consigo dar uma volta por aqui, não dá. Por aqui não dá. Mas, quem sabe pelo mato aqui, ó. Eu subir. Pegar alguma trilha ali que parece que tem, ó. E sair lá, ó. Lá atrás. Né? Quem sabe um dia que eu venha com mais tempo. Com o tempo melhor, porque o tempo tá nublado. Fica perigoso. Olha, gente. Estamos aí. Missão cumprida. Cachoeira das Ostras, olha. Com o Marcos Ventura. Vem se aventurar com o Marcos Ventura, ó. Tá? Mas muito cuidado, gente. Pra vir aqui. Não conselho a pessoa vim que não tiver preparado aqui. Que costuma... Costume de escalar em trilhas de alto nível. Nível difícil, tá? Não aconselho vim. Mas olha que vim. Compensou. Contra o sacrifício, todo o esforço. Eu peço que você se inscreva no canal. Dá seu like. Assiste o vídeo, gente. Divulga pros seus amigos, familiares, pra me ajudar. Tá? Próxima aquisição vai ser uma câmera de ação. Olha só. Tá dando muito longa aqui. Tá dando muito longa aqui. Vamos tentar ir ali na Cachoeira da Pedra Furada, mas eu abençoe todos vocês. Um abraço. Olá pessoal, Marcos Ventura, canal Desbravadores. Vamos embora agora, gente. Despedir da Cachoeira das Orcas. Pegou uns visitantes aí. O lugar é bacana já. O tempo está nublado, dá sol. Então, a gente vai saindo lá na Cachoeira da Pedra Furada. Vamos antes que escureça para poder estar mostrando completo aqui para você as duas Cachoeiras. A Cachoeira das Orcas e a Cachoeira da Pedra Furada. Vamos lá. Vem comigo. Se eu tivesse um detector... Olha aqui, gente. Olha que legal. Pegar devagar porque não topou um luvo. Olha que pedra. Olha que pedra, gente. Pedra bonita. Olha que pedra bonita. Olha que pedra bonita. Não é esponja, tá? Não é esponja, não. Muito bonita, ó. Toda brocada, ó. Olha só. Olha aí. Toda cheia de brocos. Broca faz buracos, né, gente. Parece um quarto. Todo furado, ó. Bonita, hein. Bonita, hein. Uma formação, ó. Quartos. Quantos milhares de anos essa pedra tá aí, gente? Vou colocar ela de volta. Umas pedras interessantíssimas. Mas aqui é um local que eu vou ter que subir muito ali e não dá para carregar peso, não. Então, gente. Vamos continuar. E sair lá na Cachoeira da Pedra Furada. Vamos tentar descer aqui, ó. É difícil, hein, gente. Tem que... Deixa eu ver. Tem que descer de costas. Não, dá de frente, sim. Mas é sentado. Devagar. Sentado. Sentou. É isso aí. Deu para descer tranquilo. Olha que bonito. Muito bonito. A água, gente, que maravilha. Olha só. Muito bonito. Sem nenhuma marcação, nada aqui. Aqui. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Como agora? O que é isso? Vamos lá. Gente, tem umas pedras muito bonitas aqui. Olha o outro aqui. O que vai essas aqui, gente? Só essas, mais nenhuma. Isso aqui dá pra fazer faca. Fazer lança, ponta de lança. É assim que os primitivos na época das cavernas. Ó, vazio. Bonita essa, ó. Vou deixar essa, vou levar as menores. As menores. Bonitinha, gente. Coisa muito bonita aqui. É, não tem como carregar isso tudo não, né? Já tô com peso. Temos que ir na cachoeira da... Da pedra furada ali, gente. Vamos lá. Tá ficando de noite. Nós temos uma escalada aí pra subir. E não pode ser correndo. Você, com calma. Você, com calma. O celular bem pra cima, que não pode molhar. E, embora, porque se der uma tromba d'água aqui, nós somos presos. E, a gente tá escorregando demais. Vamos lá. E... Aí, gente, tem que entrar dentro da água, tá? Agora, nós vamos na cachoeira da pedra furada. Ali embaixo. Abaixo dessa aqui, gente, ó. Só. Colocaram um pau aqui, gente. Pra gente poder subir. Tão difícil que é. Vamos lá. Vamos lá. Mais devagar, a gente chega lá. Agora aqui. Subir aqui, gente, ó. Subir aí. E... Vamos lá na cachoeira da pedra furada. Que é lá embaixo. Então, a pedra furada. Pela natureza, por milhões e milhões de anos. Vamos escalar aqui. Em nome de Jesus, vamos subir com a força de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Gente, eu falo com vocês, tá? Subido aqui. Por isso que eu não vou levar peso. Já tô com a mochila. Tem um outro sanduíche pra mim comer aqui. Ali embaixo eu vou comer. Só aqui, ó. Se cair. Para trás. É. Quase fatal, tá? Então, tomo o corpo pra frente. Tomo o corpo pra frente. Uso o joelho. Se for preciso. Mas eu tô com o joelho machucado. Não posso usar o... Usar o joelho. Aqui, ó. Joelho. Não se encanturizou ainda, ó. Foi... Eu caí nessas pedras. Só que numa foi aqui. Agora aqui, gente, ó. É a freira... Pra cachoeira da pedra furada. Depois não tem que subir tudo isso aí. Então, vamos lá. Antes que fique de noite. Olha que lindo, gente. Que maravilha. A gente veio de lá, ó. Olha só. Tá ali. Agora ali é a queda pra cachoeira da pedra furada. E ainda tá de dia. Mas já tá querendo anoitecer. Ainda não choveu. Ainda bem que não vai chover. Se Deus quiser. Vamos com atenção aqui. Porque tem muita raiz, pedra. E aqui é um penhasco, ó. Desse lado esquerdo. Gente. Olha que flor linda. Vou filmar pra vocês. Essa eu nunca vi. Deve ser aquela. Como é que fala? É... Orquídea, gente. Olha só. Olha só. Que linda. Você já viu dessa? Eu nunca vi. Olha ali. Olha ali. Gente. Essa eu ia levar uma muda. 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 Mas... Como que eu levo uma muda disso? Ali são flores que estão saindo. Nem semente. Tem que ser uma muda. Ela é muito linda. A gente tem que ir lá na cachoeira. Mas... Se eu tivesse como levar uma muda. Eu ia levar. Mas não tem. Não tem que estar no penhasco. Não tem como pegar. Se tivesse aqui em cima. Ela faz. Mas é muito linda, ó. Olha só, gente. Que linda. Que linda. Isso deve ser uma orquídea. Tem poucos lugares que dá isso. Orquídea ou lírio, né? Não entendo, gente. Bem. Aí, gente. Outro caminho. Acesso difícil. Perigoso. Para a cachoeira da pedra furada. Mas eu vou lá.